Olá, eu sou o Flamengo e hoje vamos jogar Dead by Daylight. Hoje eu vou jogar com Bubba. Bubba, Bubba, Bubba. Olha só, mas antes, esse vídeo é patrocinado por eu mesmo, ó. Hoje ainda é meu aniversário, literalmente. Na sexta, dia 12, meu aniversário. Então, ó, já deixa aquele like, comente e se inscreva no canal, galera. Um abraço, ó, vamos pro vídeo. Ó, na build. Eu tenho Arruinar, é um totem que faz os geradores que não estão sendo trabalhados voltarem automaticamente, pilhas inclusas. Esse daqui pega muito o pessoal de surpresa. E quando eu fico perto de um gerador que já foi concluído, eu aumento a minha velocidade, olha só. Gancho branco, ressonance da dor, eu engancho no gancho branco, o gerador com mais progresso explode e volta o progresso dele. E enganei você, que bloqueia a janela quando eu pulo. Os complementos dele, os dois aumentam a duração da motosserra quando eu consumo carga. E é isso aí, vambora? Vambora, vambora. A casa dos Thompson's, a fazenda Coldwing. Coldwing. Coldwing não. Nossa, esse mapa aqui pode ser interessante, hein? Ah, não, eu confundi. Ó, se não matarem meu Arruinar logo no comecinho da partida, eu já fico feliz, hein? Ó, achei uma pessoa, rapaz. Vem aqui pro bobinha. Ih, eu também vi outra pessoa ali, hein? Ó, já quebramos aqui uma portinha. Vem aqui. Vem aqui, menina. Opa, achei um aqui também. Vai ter que dropar. Ih, cheguei. Hoje não, hoje não. Já tomou o vapo do buba, rapaz. Vai brincando. Tá muito cedo pra eu usar o gancho branco. Eu vou colocar só aqui, ó. Muito cedo. Como que os caras fizeram? Mano, foi literalmente o tempo deu... Meu Deus. Como é que o pessoal fez esse girador tão rápido? Meu caneco do céu. Meu caneco do céu. Como é que eles fizeram esse girador tão rápido, velho? Eu escutei fazendo girador, hein? Vai ter que usar. Vai ter que usar. Boa. Ótimo. A gente acerta ela aqui, ó. Opa, peguei. Peguei. Opa, peguei, rapaz. Tá moscando, minazinha. Tá moscando. Tá dormindo. Cara, eu queria ter um gancho branco nessa parte do mapa, hein? Seria muito gostoso pra mim. Ó, a mina já deve ter escafedido. Eu vou pra esse lado aqui. Porque o bagulho é louco. O pessoal aqui rushou meu girador, cara. Que tristeza. Que tristeza pura. Opa. Bão? Bão, meu rapaz. Vem aqui. Vem aqui no bobinha. Vem aqui no bobinha. Vem aqui, ó. Miau. Atropelado, rapaz. Aqui é o famoso buba. Buba caminhão. Mosca pra você ver. Nossa, já tem duas pessoas no gancho nessa partida. Ih, o cara desistiu. Bundão estourou aqui. Beleza. Ih, os caras já estão desistindo, cara. Olha lá. Olha lá o naipe. Olha o naipe do pessoal, rapaz. Olha lá, galera, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E o cara fez a macombinha do porão, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ih, bundão. Bundão. Vai desistir mesmo? Olha lá. Vai tomar machetadinha. Olha lá. Não desiste não, rapaz. Não desiste não, cara. Acabou de começar a partida. Larga a mão de ser bundão. Larga a mão de ser bundão, meu parceiro. Ah, não desiste não. Aí, salvaram. Vem aqui. Vem aqui, Vandinho. Vem aqui, Vandinho. Ih, não chega. Não chega em nada, meu parceiro. Ó, ó. Ai, cara, muito gostoso jogar de let her face, cara. Na moral. Cadê o cara? Cara, eu perdi o cara real. Mano, é muito gostoso. Você só vai atropelando o pessoal, rapaz. Você só atropela. É muito apelão, cara. Nossa, é o segundo gancho dela. Nossa. Nossa. Minha nossa, nossa, nossa. Tem gente fazendo isso daqui? Deixa eu escutar. Não. Ó, deve ter gente aqui nesse daqui, hein. Nossa, mas já salvaram. Caramba. Opa. Opa. Corre. Corre. Corre, meu parceiro. Corre. Corre. Vai. Corre mesmo que eu vou te pegar. Ai, cara. Acabou minha carguinha. Acabou minha carguinha, cara. Que tristezinha. Putz, ele chega. Ele chega. Droga. Vai. Então toma. Toma uma marretada aqui, ó, pra ficar esperto. Toma só pra ficar esperto. Cara, não tem por que eu correr atrás dele, sendo que o pessoal tá literalmente aqui, ó. Sendo que tem um pessoal literalmente aqui. Hahahaha. Hahahaha. Opa, eu pego, hein. Opa, eu pego, hein. Hahahaha. Vai, dá um dead hard aí. Você acha que eu não vou pegar você? Hahahaha. Você acha que eu não vou pegar com esse dead hardzinho aí, rapaz? Você escorrer pro meio do nada, pro meio da aberta, você acha que eu não vou atrás de você? Eu não vou pegar você de jeito, desse jeito. Hahahaha. Ih, ih, ih. Larga o meu gerador. Larga o meu gerador. Boa. Vai ter que dropar, hein. Vai ter que dropar, meu parceiro. Não dropou, é vapo. Não dropou, é vapo, galera. Não dropou, é vapo. Vai, larga a mão de ser ganancioso. Se não dropar, é vapo. Só falo isso, cara. Não dropou, é vapo. Não, não pôde ser ganancioso contra o buba. Ainda mais o buba. Ainda mais o buba. Nem fez sentido essa frase que eu falei. Mas, ó, o pessoal deve estar ali, ó. Aquele gerador ali tá assim na morte do pessoal. Tô vendo fazer, hein. Tô vendo fazer. Vou atrás de você agora. Você é o da morte, você tá zoneadíssimo. Você está zoneadíssimo, rapaz. Esse gerador aqui tá sendo muito da morte, cara. Nada a se fazer, nada a se fazer. Vai de vapo. Bora de dead. Um a menos. Um a menos, galera. Um a menos. Cara, o meu arruinar tá dando grau, hein. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Tem gente aqui? Não. Não, mas, ó. Ali naquele gerador ali deve ter. Quase certeza. Quase certeza, cara. Oiê. Oh! Meu rapaz, agora eu fico rápido aqui, hein. Agora eu fico rápido aqui, hein. Ih. Vai ter que dropar. Vai ter que dropar. Dropa. Beleza. Se não tiver dead hard, você roda. Se não tiver dead hard, você só roda, cara. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Eu acho que eu não usei o gancho branco desse maluco. Eu vou aproveitar, ó. E vou de pimba. Vou de pimba aqui, ó. Pimba. Opa, a ganchinha branca estourou, hein. Ela deve tá ali, ó. Ela tá no grau pra fazer esse gerador aqui. Não. Pessoal, tá no grau aqui pra fazer aquele gerador, cara? Ali em cima não vi ninguém. Então deve tá ali naquele... Opa, opa, opa. Eu vi a Thalita, hein. Eu vi a Thalita que tentou se matar no gancho. Bora, Thalitinha. Bora, Thalita. Vamos ver do que você é feito. Pula. Vamos ver do que você é feito, Thalita. Beleza, um Thalita a menos. Beleza. Vai ter que dropar. Dropa. Dropa, beleza. Beleza. Puxei a serra. E ela chega. E ela só chega, cara. Beleza. Consegui quebrar aqui ainda, hein. Boa, 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 boa. Cara, aqui, ó. Toma. Não vou ficar de sacanagem, não. Como ela já morre, eu vou atrás dela agora hardmente. Vou matar ela. Fazer o quê, né? Beleza. Ali, sem progresso. Ih, rapaz. Aí eu tenho que prestar atenção, hein. Aí eu tenho... Ih, aqui tem pallet ainda, hein. Aqui, infelizmente, tem pallet. Ó, double. A gente vai e volta. E vai ter que dropar, hein. Dropa. Beleza. Ih, agora acabou os pallets, hein. Ih, agora acabou o pallet, hein. Palitinha. Agora acabou o pallet, hein. Vai, pula. Boa. Ih, e Thalita. Ih, Thalita. Deu ruim, hein. Deu ruim, hein, Thalita. Aí deu ruim, hein. Aí deu ruim pra você, Thalitinha. Aí deu ruim. Vamos colocar no gancho branco, porque eu sei que ela não foi pro bagulho ainda, hein. Ó, gancho branco. Toma. Eu acho que tá naquele girador ali, ó. Vamos ver. Tá nada. Tá nada. Mas gritaram, hein. Então tô naquele girador ali, ó. Ou ali ou na cabana. Será que eu chego a tempo? Será que eu chego pra impedir? Nossa, zerado. Caramba. Então tô na cabana. Tavam fazendo da cabana na minha frente. Ok. Tavam fazendo nenhum girador. Aí não tavam tocando em girador. Aí o pessoal vai ficar de sacanagem. Vai ficar de stealthzinho. Só porque tomaram pauzinho. E olha que eu me levei todo mundo pro gancho, hein. Ih, ih. É, galera. Eu vou... Nessa parte aqui que eu só vou ficar procurando, eu vou dar uns cortezinhos no vídeo, sabe? Porque não compensa eu ficar... Né? Ficar o vídeo muito longo eu procurando o pessoal. Então é isso aí, galera. Já volto. Opa! Tá no grau. Tá no grau. Achei. Achei, rapaz. Achei você. Vem aqui. Vem aqui, meu rapaz. Ih, já não tem pallet, hein. Já não tem pallet, hein. Eu tenho bambuzo. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá. Vai ter que sair daqui, hein. Ah, boa, boa. O cara pelo menos é consciente. Ih, eu coloco aqui, ó. Ih, quebraram o meu toque. Aí quebraram o meu arruinado. Ainda bem que ele fez efeito na partida toda. Ih, meu rapaz. Ih, meu rapaz. Aí atropelado pela motosserra. Aí foi atropelado pela motosserra. Boa. Boa. Boa, já era. Agora vamos pro jogo de escotilha, né. Cara, foi uma ótima partida, cara. Eu me diverti nessa partida. O Bubba é um personagem divertido, cara. Não tem o que fazer. O Bubinha é um personagem divertido. Porque ele derruba muito fácil. Nossa, ele é muito rápido. E eu também peguei uma tela que, ó, me favoreceu. Tinha poucos pallets. Tinha poucas janelas chatas. Vamos de... O pessoal rushou o gerador na parte mais chata do mapa pra mim. Aí eu simplesmente, né... Rebentei. Rebentei. Fiquei um gancho. Um... Um gancho de... De matar todo mundo, cara. Eu não ligo muito da escotilha agora. Mas eu vou tentar achar, né. Vai que... Vai que eu ainda mato todo mundo. Vai que eu ainda mato... Opa. Tá aqui. A mina tá aqui, hein. Achei. Achei você. Vamos ver se você dá sorte, menina. Vamos ver se você dá sorte, menina. Ih, eu corro mais rápido perto do gerador. Oh. Vamos ver... Ih! Opa! Opa! Não foi dessa vez. Ai, não foi dessa vez. Eu escutei a escotilha. Menina. Eu escutei a escotilha, menina. Você acha que eu tô moscando? É que eu tenho headset. Vamos lá. É só pular a janela que acabou pra ela, ó. Beleza. Acabou. Aqui a gente dá o double back. Ih! Vambora. Não chega em... Nada! GG, galera. GG. GG. Vamos, vamos... Eu vou mostrar só a telinha do final aqui, só pra ver o que o pessoal tinha. Mas aí eu já vou pra próxima partida. Ó. Aqui, ó. A buildzinha do pessoal, eu vi que ela tinha a macumbinha do porão lá. Mas bora pra próxima partida. Uh! Centro de treinamento. Nossa! Essa tela vai ser complicada pra mim, hein? Hum! Muitas janelas. Muitas janelas. Muitos pallets. Ih! O cara tá com o Dino Mirror. Hum! Interessante. Muitas janelas. Muitos pallets. Meu totem tá num lugar meio zoadinho. Essa partida vai ser... Vai ser interessante. Vamos ver. Vamos ver. Não vamos chorar antes de jogar, né? Não vamos ser chorão. Eita! Aí, tão errando o gerador na minha cara. Opa! Lão! Opa! Achei o cara do No Mirror, hein? Achei o... Que porra foi essa, meu parceiro? Que porra de... Que porra de bagulho foi esse, meu rapaz? Aí, não! Aí, tá de brincadeira. Tá de brincation. Opa! Não. Ó, vai e volta. Beleza. Ó. Agora eu pego, hein? Nossa! Tem Redom! Zé Roela. Zé Roela. Zé Roela. Tá bom. Eu pego. Não brotou. Não brotou. Ai, cara! Tomei um stun, hein, cara? Eita! Esse biuzinho aqui tá chato, hein? Esse biuzinho, hein? Putz, aqui tá... Nossa, mano. Caramba, esse biuzinho aqui tá chato. Falei, galera. Essa tela aqui é fogo pra mim, mano. Aí eu perdi o cara. Ele tá aqui ainda. Mas eu vou... Eu não vou ficar botando pressão fogo aqui, não. Porque o biuzinho tá dando canga em mim, rapaz. O biuzinho tá... Ah, me deu uma canseira aqui, rapaz. Opa! E aí, sabe? Puta merda. Beleza? Zoneia na pallet. Ai, cara. Não era pra eu bater. Não era pra eu bater, cara. Nossa. Aí tem light aqui, hein? Cara, o biuzão tá de redom. A mina tá de light. Ixi. Rapaz, o pessoal voltou. E aí, meu zola. Caramba. Pior que o biu tá me dando uma canseira aqui no bagulho. Hum! Ai, não! O que que eu fiz? O que que foi que eu fiz? Nossa. Aí eu botei pra perder, cara. Aí eu botei pra perder de verdade. Nossa, mano. Caramba, que telinha horrível. Que telinha horrorosa pra mim. E o cara tá pra cá, hein? Aí o cara tá pra cá, hein? Nossa, aí o cara correu lá pra casa do chapéu. Opa, vou pegar você, Sable. Vou dar um ataque básico. Nossa, mas tá cheio de pallet aqui. É. Rapaz do céu. Nossa, Sable. Aí não usa... Não usa... Não usa nada, não? Aí moscou, hein, Sable. Nossa, esse gancho branco vai ter que fazer mágica agora, hein? Pra mim? Esse ganchinho branco vai ter que fazer mágica, porque aqui a partida tá difícil pra mim. Falar que a partida tá dificinha. Ó. Partida não está fácil pra mim. Nossa, esse pessoal já salvou. Rapaz, viu? Rapaz, viu? Cadê vocês? Onde você está? Onde você está? O cara tá tentando chamar minha atenção, cara, pra... Opa! Que que foi isso, menina? Até bugou. Que que foi isso, menina? Beleza, tá pra cá, ó. Eu vou cagar, ele não tem girador. Por que que eu vou no cara que tá só... Opa, tem isso aqui. Por que que eu vou atrás do cara que só tá tentando me chamar a minha atenção, cara? E aí, Biosola. Cara, eu vou dar ataque básico no Bill, velho. Não. Ó, Biosão! Tomou no cuzão, Biosão! Ô, Biosola! Tomou! Tomou atropelo, Biosão! Foi atropelado, Biosão? Foi atropelado, Biosão? Ô, vamos pro ganchinho branco, né? Ganchinho branco. Tentar estourar algum girador que eu tô precisando. Uuuu! Vambora que eu tô precisando. Zero de progresso. Ó, o cara tá tentando chamar minha atenção, cara. Eu não vou ser trouxão. Opa! 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 Atropelado! Tambou atropelada! Tambou atropelada, rapaz! Aí, eu gostei! Nossa! E o pessoal entregou a partida em uma jogada? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim, pessoal. Entregou a partida literalmente em uma jogada. Nossa, mano! Minha nossa, nossa, nossa! Ó, os dois no gancho! Vai ser difícil vocês saírem daqui, hein? Vai ser difícil. Vai ser impossível vocês saírem daqui com o Trumbuba. Nossa Senhora! Se eu quiser, eu garanto a partida aqui. Mas eu não vou fazer isso. fazer a jogada agora seria eu campar esse porão e não deixar o pessoal salvar. Mas eu não vou ser tão zerruela. Eu vou... Eu vou continuar na moralzinha, sabe? Porque senão a partida acaba e o vídeo fica sem graça. Então... Não vou... Não jogarei dessa forma. Não jogarei dessa forma. Ih! Ih, rapaz! Não jogarei dessa forma. Apesar que eu acho que a partida já acabou, né? De verdade, acho que a partida já acabou. O cara ficou aí ficar no porão, no bagulho. O pessoal tomou um bom atropelo. Sabe? Ah, o cara achou. Ó, já começou a fazer barulho é porque achou. Pronto, acabou. Ó, foi uma boa partida, cara. Foi uma partida divertida. Consegui atropelar. Consegui dar uma atropelada no pessoal ali. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, comente. e se inscreva no canal pra mais vídeos, galera. Ó, e hoje, hoje, hoje é meu aniversário, mas vai brincando. Então, ó, já deixa aquele like e comente no canal, rapaz. Se inscreve aí, mano. Ó, presente de aniversário pra mim. Se inscreve no canal, rapaz. É isso aí, galera. Até uma próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.